Mas, senhor presidente, o governador do meu estado, Tarso Genro, me solicitou que eu entregasse em mãos ao presidente Fernando Henrico, ex-presidente, uma pequena mensagem que ele encaminhou. Como eu não pude ir ao evento, porque estava presidindo a Comissão de Direitos Humanos, li a carta do governador Tarso Genro na Comissão de Direitos Humanos, falei com meu colega de bancada ao nobre senador Ataídes Oliveira, que entregou em mãos ao presidente Fernando Henrique esta carta que eu passo a ler nesse momento. Estimado presidente Fernando Henrique Cardoso, somente terça-feira soube da homenagem que será prestada pelo Senado Federal nessa quinta-feira, o que torna impossível a minha presença face a compromissos que já tinha assumido aqui como governador do Rio Grande do Sul. Mas transmito-lhe, por intermédio do companheiro Paim, meu abraço fraterno e registro o meu reconhecimento de que na sua gestão consolidou-se plenamente no país o projeto democrático da Constituição de 88. Diz ele mais, gostaria de transmitir-lhe também como cidadão brasileiro a admiração que tenho pela sua trajetória de homem público e pela magnitude da sua capacidade política e intelectual. Abraço fraterno, governador Tarso Genro. Bom, senhor presidente, eu recebi a carta do governador, naturalmente assinei embaixo, encaminhei ao ex-presidente, apresentei junto à Comissão de Direitos Humanos e deixo agora para registro nos anais da casa. Também...